Se você quer comprar uma moto, e você tem o dinheiro à vista, e você vai no concessionário, olha, eu quero comprar à vista, a gente não tem moto para pronta entrega. Tá, eu quero comprar a moto à vista. Quanto tempo vocês vão entregar a moto? 60 dias, tá bom. O que eu preciso dar para pegar a moto? Não, você vai dar o sinal de R$2.000, e a nota fiscal eu vou receber quando? 5 dias úteis, 10 dias úteis, tudo bem, beleza, toma aqui o sinal, emita a nota fiscal em 10 dias úteis. Qual o valor da moto? Sei lá, valor X. Vai estar lá na nota fiscal, você vai dar o sinal, o sinal nada mais é do que a concretização de um negócio. Você está concretizando o negócio com a concessionária. Eu lhe dei R$2.000, R$3.000, R$1.000 para garantir essa venda. Tome aqui, pronto, você vai pegar um documento comprovando que você deu o valor tal, que você comprou a moto por tanto, que você vai receber a nota fiscal ou a moto em tantos dias. Você vai receber a nota fiscal em 5, 10 dias úteis, com o seu número vinculado ao número de chassi. Pronto, você vai receber a moto. Se você vai receber a moto em 20, 30, 60 dias ou 120, pelo menos você vai ter a nota fiscal já com o valor final da moto. Pronto, está tudo certo. Porque as montadoras hoje não vão ter moto à pronta entrega. Ao meu ver, dar o sinal e você receber a moto já com o número do chassi vinculado ao seu nome, você receber a nota fiscal em até 10 dias úteis e você sabendo quanto você vai pagar lá quando a moto receber, está tudo certo. Não vejo problema. Mas a partir do momento que você chegar na concessionária, eles não lhe oferecerem a oportunidade, a obrigação de vender a moto à vista e ainda lhe empurrarem o consórcio e não dar a possibilidade de você comprar a moto à vista sem você dar nenhum centavo de fila. Por exemplo, se eles disserem, ó, fica aí na fila e você dá 2 mil reais, tá? Quando é que eu vou receber a moto? Não temos o prazo. Daqui a cinco meses. Não. Isso é ilegal. Eu quero a nota fiscal. Eu quero saber quando vai chegar a nota. E o problema é que eles ainda vendem a preço futuro. Você paga 2 mil reais, fica na fila e você não sabe quanto essa moto vai chegar. Quando você chegar vai estar no preço futuro. Isso é ilegal. Então, se você for num concessionário e eles não derem a possibilidade de você comprar à vista, você dando calção e recebendo a nota fiscal em até 10 dias úteis, vá ao PROCON, busque os seus direitos, busque o seu advogado ou vá ao Juizado Especial e bota essa concessionária no pau. Ou vá no concorrente. Se você não tiver nenhuma moto no concorrente que lhe atenda e você ficar sem opção, vá no Juizado Especial, vá no PROCON, faça a queixa, vá no Reclame Aqui, vá no consumidor.gov.br, faça a queixa e vá no Juizado Especial, se você não tiver como contratar um advogado e abra uma ação contra o concessionário. Se você tiver um advogado, melhor ainda, advogado ou advogada, melhor ainda, entra com uma ação contra o concessionário. Você vai ganhar. Eles vão vender a moto pra você. Eu garanto, eu te garanto, eles vão lhe vender a moto. Vão lhe vender a moto, vão emitir a nota fiscal, você vai pagar à vista e você vai comprar no preço. Eu te garanto, mas só funciona judicialmente. Você vai poder esperar, não importa. Infelizmente, só nessa forma. Mas se você fizer valer o seu direito, ou você vai no concessionário concorrente, ou você vai no outro estado, compra, que é seu direito também comprar em outro estado, você não perde garantia. Ou você vai no concorrente, faça valer seu direito. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma